O homicídio é a principal causa de morte de jovens negros no Brasil e o acesso à justiça dessa juventude negra que sofre com a violência foi tema de debate. A audiência contou com representantes do governo federal, do poder judiciário, ministério público, além da sociedade civil e de especialistas. A violência contra os jovens negros e as dificuldades de acesso por parte desse grupo da população à justiça foram discutidas no encontro. É preciso reconhecer que existe um racismo institucional do ponto de vista não só do acesso à justiça, mas nas diversas esferas da vida social e também no acesso à justiça. Infelizmente hoje ainda são aqueles que mais morrem por homicídios no Brasil. Dados de 2010 mostram que a cada quatro jovens assassinados, três eram negros. Entre 2002 e 2010, o número de assassinatos de jovens negros aumentou, enquanto os homicídios de jovens brancos caíram. Pretos e pardos são maioria no sistema prisional. A desigualdade social, o racismo, a violência policial e o acesso a políticas públicas de inclusão social foram citadas no debate. As dificuldades que a população negra tem de acesso ao sistema de justiça são as mesmas dificuldades que a população negra tem no acesso às políticas públicas universais de uma forma geral. A audiência pública é resultado de um acordo para a redução de barreiras de acesso à justiça para jovens negros, assinado no ano passado pelo governo federal, por órgãos do judiciário e outras entidades. Além desse acordo, o governo federal executa o Plano Juventude Viva, com ações para criar oportunidades e reduzir vulnerabilidade de jovens, além de promover oferta de equipamentos, serviços públicos e espaços de convivência nos territórios em situação de risco. A expectativa que nós temos é que, a partir dessa audiência pública, ações no legislativo possam ter uma maior celeridade e as pequenas alterações, a valorização das boas práticas, como exemplificado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que a valorização dessas boas práticas possam se disseminar pelo país e nós possamos ter o rompimento dessas barreiras de acesso da juventude negra ao sistema de proteção e garantia de direitos. Legenda Adriana Zanotto